Hoje eu vou f***er aquele JC, tu vai ver ele tá f***dido Ué, JC, pega a tampa aí, viado Açougueira, assador Açougueira, assador Que desgraçado Açougueira, assador E dança Ele morreu Errou Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio A criança nunca é plena Mata a alma e é em veneno Não sei de nada E o nome é John C E o nome é John C E o nome é John C O nome é John C